Fala pessoal, inicialmente eu gostaria de falar que estou profundamente arrependido e envergonhado por tudo que aconteceu ontem. Eu acabei perdendo a cabeça e cometendo atitudes inadequadas e estou muito arrependido. Porém, sem querer justificar a minha atitude, o vídeo postado pela menina foi editado e me coloca numa condição muito delicada. Eu trabalho duro para pagar as minhas contas e sustentar a minha família. O evento desastroso de ontem ocorreu por conta de um desentendimento, onde eu também fui agredido, desrespeitado e insultado pelo casal, mesmo tendo a convicção de que nada justifica a minha atitude. O que eu gostaria é que fosse divulgado a íntegra do vídeo, sem edição, para que todos pudessem entender o que de fato aconteceu. Eu vi um surfista empurrar o meu amigo. Fui perguntar por que ele fez isso. Quando fui agredido no rosto e revidei. Daí, vi que não era um homem, e sim uma mulher. Na mesma hora, fui pedir desculpas e me redimir. Saí da água triste. Então veio ela e sua amiga me atacar. Me jogaram no chão, pegaram minha prancha dentro do carro. Aí, eu fui tentar resgatar a minha prancha, me defendendo dos ataques. Entre um ataque e outro, me passei e acabei atacando também. Isso sem querer justificar o meu erro. Por fim, quero pedir desculpas para todas as pessoas envolvidas. Me arrependo muito. Por tudo isso, errei de verdade. Quero pedir desculpas ao mundo do surf, à comunidade local, minhas famílias e amigos. Vamos. Obrigado.